Bom dia, que a graça e a paz estejam com todos. Estaremos hoje iniciando a lição de quinta-feira, que se encontra na página 92. E tem como título, Concede-se uma inestimável oportunidade. Pergunta A. O que Paulo explicou como sendo um farto ao próprio coração? Em Atos capítulo 26, versículo 19 ao 23, nos relata o que Paulo explicou. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje permaneço, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. E não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Então, foi isso que o Paulo explicou, como sendo um fardo ao próprio coração. Pergunta B. Como Festo revelou falta de discernimento espiritual, em Atos capítulo 26, do 24 ao 26, está escrito assim. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em Aldavoz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar, né? A palavra de Deus estava fazendo com que ele delirasse, era isso que ele estava dizendo. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas. Então, ele estava dizendo que ele sabia, né, do que Paulo estava falando. Pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto, né? Pergunta C. Explique como o Espírito Santo atrai a gripa de forma poderosa. De modo trágico, o que levou o rei a finalmente resistir à atração? Em Atos capítulo 26, do versículo 27 ao 32, está escrito assim. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador, e Berenice, e os que com ele estavam sentados. E, apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E a gripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Então, a pergunta, né, explique como o Espírito atrai a gripa de forma poderosa, de modo trágico, o que levou o rei a finalmente resistir à atração? Então, aqui na nota está escrito assim. Alguma coisa de tudo isso passou pela memória de a gripa, mas a própria vaidade foi lisonjeada pela brilhante cena, e o orgulho e a presunção baniram os mais nobres pensamentos. Então, foi isso que o impediu, né, de resistir a essa atração. E hoje nós vemos que muitas coisas podem nos permitir, que muitas coisas nos fazem, fazem com que as pessoas resistam a essa atração, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, a falta de interesse em realmente ser um verdadeiro cristão. As coisas do mundo são muito atraentes, né? E as pessoas preferem, optam pelo mais fácil, por aquilo que não tem valor no céu. Amanhã estaremos estudando, fazendo uma recuperação da semana, permitindo Deus. E aguardo vocês, espero que vocês continuem compartilhando esse vídeo, para que possa chegar a mais pessoas. Até amanhã, tchau, tchau.